Oi pessoal, eu sou a Naomi, vocês gostaram? Vocês gostam de eu ver aqui? Então deixa eu ver, se inscreve no canal, se não esquece de comentar, quero mais Naomi, um coraçãozinho pra vocês Naomi, não é só porque você é minha irmã que eu vou pegar leve com você não, tá bom? Mas me dá um abraço antes, saruto! Ah, tá bom, mas me promete que você vai lutar sério também É lógico, eu vou fazer isso Tá bom, então vamos olhar, ah meu Deus do céu Bom, preparados? Essa luta provavelmente vai ser uma coisa bem histórica Então vamos lá, 3, 2, 1 e lutem! Ah, Naomi, eu não vou pegar leve com você, nem um pouco Pra começar, eu vou começar Ataque dos corações! Ai, meu Deus, eu não posso deixar você acertar em mim Eu não posso deixar você acertar em mim mesmo Ah, Naomi, toma isso! Ah, gogo de armas! Ela é rápida Vou escapar de todas Ela é rápida, ela é rápida Ah, cadê você? Achei! Ah, justo bola de fogo! Justo bola de fogo! Super rapidez! Meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê... Ah, você tá aí... Meu Deus, o que é isso? Ai, o que é isso? O que é isso? Você gosta? Que habilidade... Essa, Naomi! Você nunca tinha me mostrado isso? Tá! Isso é surpresa pra você! Ah! Meu Deus, você é bem forte, maninha! Mas eu não posso perder pra você! Ah, eu tenho que fazer uma coisa pra você! Que coisa? Vem cá! Vem cá! O que você vai fazer? Vou pra você! O que você fez? Eu vou voar! Eu senti uma confusão muscular! Eu vou... Por que eu não tô conseguindo voar? Eu quero voar, mas eu tô ficando no chão! O que que tá acontecendo? Ateque 10 mil folhas médicas! O que que tá acontecendo? Eu quero voar, mas eu não tô conseguindo! Que idiota! Vou se confundir! Você confundiu até a minha voz agora há pouco, Naomi! Que tipo de jutsu é isso? Meu Deus do céu! Agora eu posso te sacar à vontade! Olha! Ai, eu... Jutsu, bola de fogo! Como assim? Eu não vou fazer um Shidori? Naomi! Que tipo de jutsu é isso? Isso não vale! Você tá confundindo tudo em mim! Vale sim! Meu Deus! Eu não sabia que você era tão forte a esse ponto! Agora eu vou te dar um soquinho! Tá! Um soquinho? Olha a vizinha! Ai, minha mãe! O que que você tá fazendo? Ai, meu Deus! Eu vou ficar no chão! Porque eu já sei o ponto fraco desse seu jutsu, Naomi! Eu já sei o ponto fraco! Se eu... Se eu quiser voar, eu penso que eu quero ficar no chão! Se eu quiser fazer o Shidori, eu penso que eu quero fazer o Rajenga! E tudo sai como eu quero daí! Esse é o seu ponto fraco! Não! 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 Ah, meu Deus do céu! Ela é forte! Eu não imaginava que ela era tão forte! Ah! Ah! Cadê você? Ah! Ah! Você ataca de longe também, né? Você ataca de longe! Muito legal! Ah! Você é muito forte, Naomi! Muito forte mesmo! Mas você não vai ganhar de mim! Vou defender as suas bolhas! Grande de fogo! Você não vai ganhar de mim! Nunca vai ganhar! Eu consegui! Já! Eu vou ter que utilizar uma coisa que eu não queria utilizar contra você, Naomi! O quê? Ah! Toma isso! Ah! Ah! Então a senhora também tem esse escudo! Ah! Muito legal! Mas você vai ficar aí até quando? Ah! Vai ficar aí até quando? Eu vou começar os ajustes em você! Vou você quebrar! Ah! Você tá me irritando! Você tá me irritando! Você tá me irritando! Sai daí logo! O quê é isso? É! Bom! Trilga! 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 Pelo visto eu vou ter que utilizar uma coisa contra você, Naomi! Eu não queria mesmo ter que utilizar isso! Eu vou reuane todo o chakra natural que eu consigo lá em cima! Ele pode nele! Ele pode nele! Eu vou reuane todo o meu chakra natural aqui em cima! Você não vai conseguir me acertar tão longe assim! Eu tô aqui, seu covarde! Eu não tô sendo covarde! Eu tô apenas reunindo o chakra natural! Você não consegue me acertar aqui, né? Isso é muito bom! Vamos ver então se você aguenta agora um shidori vermelho de chakra natural! Eu duvido que você aguente! Shidori vermelho! Agora vamos ver se você aguenta um shidori vermelho com isso! Você ainda tá lutando? Ah, eu esqueci da sua regeneração absurda! Eu vou me desistir de você! Eu esqueci da sua regeneração! Ai, Naomi! Eu vou ter que usar isso contra você! Ai, meu Deus do céu! Eu não imaginava que era tão forte isso! O quê? Agora é a minha chance! Agora é a minha chance! Agora é a minha chance! Shidori vermelho! Ei, ei, vocês podem parar de lutar já! Vocês querem acabar derrotando um ao outro assim? Calma! É, foi mal! Vixe! Mas, Naomi! Naomi? Naomi? Naomi, você tá bem? Você tá bem? Não, 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 não! Usa sua regeneração, Naomi! Mas você é muito forte! Muito forte mesmo! Eu nunca imaginei que você era tão forte, Naomi! Eu perdi! Mas você é muito forte, Naomi! Não precisa ficar chateada! Perdi! Não precisa ficar chateada! Cadê você? Cadê você? Volta aqui! Eu perdi, Naomi! Mas você é muito forte, Naomi! Você não faz ideia quanto! O que foi? O que foi? Perdi! Mas eu perdi, né? Mas não é toda vez que você ganha, Naomi! E eu também... Eu treino faz muito tempo! Muito tempo mesmo! E você quase me derrotou! Isso que você começou a treinar agora, Naomi! Imagina o quão forte você vai ser no futuro! Bem bravo! Mas você vai ser mais forte do que eu, Naomi! Tá bom! Tá bom! Ah, mas vem aqui, Naomi! Rapidinho! Eu preciso falar com você! Por quê? Cadê você? Ah! Ó! Sabe o Takato? Sim! Eu acho que você devia dar uma chance pra ele, Naomi! Ele gosta muito de você! Mas eu também gosto dele! Você gosta dele? Muito! Ah! Então isso vai dar muito certo! Então tá, eu vou marcar o encontro de vocês, pode ser? Tá! Tudo bem, então eu vou falar com ele e vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Ai, ai! E vai dar certo! Nada, não! Nada! Nada! Vai dar certo você e o Takato! Eu não tô fazendo nada, tá bom, Naomi? O que você tá fazendo? Nada, não! Por que que você acha que eu tô fazendo? Ai! Ai, eu tô! O que que você acha que eu tô fazendo? O que que você tá fazendo? Ah, tá! Você quer que realmente eu te conte? Ah, sim! Bom, eu, o meu Takato, a gente tá meio que um ajudando o outro, sabe? Ele gosta muito de você, mas ele tem vergonha de falar isso pra você! E eu gosto da amiga dele, eu tenho vergonha de falar isso pra ela! Então tá um ajudando o outro, entendeu? Não, Naomi! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, agora viu o... Não, Naomi! Mas por que você tá tão brava? Por que você tá tão brava? Calma, calma, calma! Vocês tão trocando uma ou outra! Eu vou contar tudo pra ela! Não, não, não! Por favor, Naomi! Não, vou contar! Não, não, não! Vou contar! Não, não! Vou contar tudo pra ela! Não, por favor, não conta! Não conta! Meu Deus do céu! Por favor, não conta! Não vou tão fora daqui! Ah, não fica brava! Ah, não, Naomi! Você vai acabar contando! Não! Ai, meu Deus do céu! Por que que eu fui contar isso? Ah!